Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Sexta-feira, né? E hoje a gente vai ter uma aulinha bem legal. Agora a gente vai ouvir uma historinha. Lembra das atividades que a gente fez o biscoito de gengibre? Agora a gente vai ouvir a historinha dele. Vamos lá? Vamos ouvir? Vamos lá! O Biscoito de Gengibre De Carolina Raquel Caires Coelho Era uma vez uma senhora, um senhor e um menino pequeno. Certo dia, a mulher estava tão ocupada na cozinha que pediu a ajuda do menino. Eles cozinhariam enquanto o senhor iria ao jardim para cuidar da terra. Vamos começar! Pediu a senhora. Temos muita coisa para fazer hoje. Ela disse ao menino que se ele trabalhasse com afinco, ele poderia fazer algo especial. O menino encontrou o rolo de massa e as formas. Em seguida, pegou a farinha, os ovos e a manteiga. Pesou o açúcar e bateu os ovos. Até abriu a massa. Em pouco tempo, eles tinham assado grande quantidade de bolos e tortas. Fizeram bolinhos com cobertura e doces em cima e pães cobertos de chocolate e tortinhas recheadas com geleia de frutas vermelhas. Pareciam deliciosas! Estamos quase no fim! Disse a senhora sorrindo. Dê uma olhada em seu livro de receitas e encontre algo especial que gostaria de assar. O menino abriu o livro e encontrou uma receita logo de cara. Quero fazer o maior biscoito de gengibre do mundo! Ele gritou. Então, o menino encontrou a maior forma que coubesse no forno. Cortou o biscoito de gengibre e fez com groselho os olhos e os botões e um sorriso com um pedaço de casca de limão. A senhora colocou o biscoito de gengibre no forno e disse ao menino para ficar de olho nele enquanto ela ia ao jardim. Não demorou muito para ele escutar barulhos estranhos vindos do forno. Primeiro um tapinha, depois uma batida e então um murro. De repente, a porta do forno se abriu e o biscoito de gengibre saltou para fora. Ele passou pelo menino e foi em direção à porta da cozinha. Correu para fora, desceu pelo caminho e foi até o portão do jardim. O senhor, a senhora e o menino começaram a correr atrás dele. Mas o biscoito de gengibre ria e gritava. Corra, corra! O mais rápido que conseguir! Não podem me pegar! Sou biscoito de gengibre! Livre! Finalmente! Ele gritou enquanto corria pelos montes e se afastava. Ninguém pode me pegar nem me comer, porque eu sou o biscoito de gengibre! Ele passou por alguns homens que descansavam à sombra de uma árvore. Ninguém me pega! Gritava o biscoito de gengibre enquanto corria. Está quente demais para correr! Os homens gritaram. Mas se você se aproximar mais, vamos comê-lo em nosso jantar! Mas o biscoito de gengibre só mostrou a língua. O biscoito de gengibre estava começando a gostar de sua liberdade. Viu um gato grande e preto dormindo ao sol. O biscoito de gengibre puxou seus bigodes e fugiu. Gato acordou e correu atrás do biscoito de gengibre, tentando pegá-lo com suas garras afiadas. Corra! Corra! Mais rápido que consegui! Não pode me pegar! Sou biscoito de gengibre! O gato correu atrás do biscoito de gengibre por quilômetros, mas não conseguiu pegá-lo. Ele continuou correndo até escutar um cachorro bravo latindo em um jardim. Você não me pega! O biscoito de gengibre provocou. O cachorro ficou tão nervoso que pulou a cerca e correu atrás do biscoito de gengibre. Tentou mordê-lo com seus dentes afiados. Corra! Corra! Mais rápido que consegui! Não pode me pegar! Sou biscoito de gengibre! O cachorro correu atrás dele até ficar cansado demais para continuar, mas não pegou o biscoito de gengibre. Em seguida, ele passou por um pasto repleto de vacas que mastigavam capim calmamente. O biscoito de gengibre subiu na cerca e gritou a plenos pulmões. Vocês não me pegam! Sou biscoito de gengibre! Uma das vacas levantou a cabeça. Não preciso correr atrás de você! Ela mugiu. Posso alcançá-lo daqui. De onde estou? Ela era tão grande que quase engoliu o biscoito de gengibre com uma bocada. O biscoito de gengibre caiu da cerca assustado. Levantou-se e gritou. Corra! Corra! Mais rápido que consegui! Você não me pega! Sou biscoito de gengibre! A vaca continuou pastando calmamente. O biscoito de gengibre continuou correndo até chegar a um rio. Sentou-se à margem sem fôlego e estava bastante satisfeito consigo mesmo. Deve ser verdade! Disse ele em voz alta. Ninguém pode me pegar. Uma senhora, o senhor e o menino não conseguiram me pegar. Os homens descansando sob a árvore não me pegaram. Nem o gato preto, nem o cachorro nervoso, nem mesmo aquela vaca tola. O biscoito de gengibre abriu um sorriso largo. Sou o biscoito de gengibre mais maravilhoso do mundo! Escondida na grama, perto do rio, estava uma raposa. Ela escutou todas as palavras que o biscoito de gengibre dissera e lambeu os lábios. Bom dia! Que cara bonito você é! Disse a raposa enquanto caminhava pela beira do rio em direção ao biscoito de gengibre. Obrigado, gentil senhor. Sorriu o biscoito de gengibre. Corra! Corra! Mais rápido que conseguir! Você não me pega! Sou o biscoito de gengibre! Eu nem sequer tentaria! Disse a raposa de modo muito esperto. Me diga uma coisa, biscoito de gengibre. Como vai atravessar o rio? Sabe nadar? O biscoito de gengibre se mostrou desanimado. Sem pular, sem andar de cabeça para baixo, consigo até me equilibrar em uma das pernas. Mas você está certa, senhora raposa. Não sei nadar. Eu sei nadar muito bem. Sorriu em silêncio e com desprezo a raposa. Tenho uma ótima ideia, biscoito de gengibre. Se você se equilibrar em minha cauda, posso atravessar você. E então a raposa e o biscoito de gengibre começaram a atravessar a água. Eles não tinham percorrido uma distância muito grande quando o rabo da raposa começou a se molhar. Põe-se de pé nas minhas costas, disse a raposa. E tudo ficará bem. Então, o biscoito de gengibre subiu nas costas da raposa. Eles foram cada vez mais fundo. Em pouco tempo, as costas da raposa estavam cobertas de água. Suba na minha cabeça, disse a raposa. Ou vai se molhar. Então, o biscoito de gengibre subiu na cabeça da raposa. Um pouco mais à frente, a cabeça da raposa começou a afundar na água. Suba no meu focinho, gritou a raposa. Ou você vai afundar. O biscoito de gengibre subiu no focinho da raposa, que abriu a boca e nhac, engoliu o biscoito com uma mordida. E esse foi o fim do pobre biscoito de gengibre. Corra, corra o mais rápido que conseguir. Você não me pega. Sou o biscoito de gengibre. E ninguém nunca o pegou. Só a raposa. Muito bem, meus amores. Gostaram da historinha? Legal, né? Agora, abro o caderninho de vocês, tá? Se sobrou um espacinho na hora que vocês acabaram de escrever a nossa atividade de ontem, pinta a linha, lembra? Colorida, bem linda. E começa escrevendo a linha de baixo. Vamos lá, então? Lápis na mão, borracha, caderninho aberto. Vamos começar. Escreva aí o nome da nossa escola. Liceu Paulo Freire. A data de hoje, hoje é 15 de maio de 2020. Tia Ana Cristina. E o nome completo de vocês. Bom? Pula uma linha. X colorido. Português. Faz colorido e bem lindo. Pula outra linha. Número 1. Listagem de palavras da história. Vamos escrever palavrinhas que apareceram na história? Vamos lá? Pula uma linha e uma palavrinha embaixo da outra. Tá bom? Então, vamos escrever aí uma palavrinha embaixo da outra. Vamos lá, então. Primeira palavrinha. Olha o somzinho do S. Má, sá, 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 dois S's. Farinha, nhá, 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 farinha, nhá. Manteiga. Bolos. Bolos. Olha o somzinho do S. É mais de um. São mais de um bolo, né? Bolos. Olha o S aí no final. É isso aí, meus amores. Depois que vocês escreveram uma palavrinha embaixo da outra, vão ilustrar a historinha bem linda. Combinado? Um bom final de semana. Fiquem em casa. Se cuidem. Fica com Deus e até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.